Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games mais uma vez. Seja muito bem-vindo, como sempre. Pra mim, é bom demais tê-lo aqui. Obrigado pelo carinho. Hoje, um dia especial, claro, aniversário do Liu. É, você deixa um comentário aí. Seja legal, seja bacana. Manda felicitações aí. Mas é um dia especial, o que eu quero dizer. Porque é um dia que talvez eu esteja te livrando de uma enrascada, mano. É, esse vídeo surgiu da ideia de alguns comentários que fizeram na live de anteontem. Ou melhor, na nossa última live. Ontem nós não tivemos live, anteontem nós tivemos uma live. E nessa live teve um maninho, se eu não me engano, foi o Norato. O Haroldo, acho que é. Que ele comentou que, sem querer, ele acabou finalizando o jogo. Sem ter muito, tendo muito ainda, o que explorar. Entre outros comentários de pessoas que, infelizmente, por não saber o momento que o jogo tá indo pros finalmente, né. Acabou não explorando o suficiente, não explorando o bastante e finalizando o game. Galera, isso acontece porque, em Dragon's Dogma, diferente de outros jogos, né. Que a gente tem esse alerta. Aqui nós não temos, né. Diversos jogos nos avisam. Quando a gente tá ali no finalzinho pra fazer algo irreversível, o jogo fala. Olha, passando desse ponto, você não tem mais volta. Tem certeza? Faça tudo que você tem que fazer no mundo. E pipipi, papapó. Aqui isso não acontece, tá. Então, o que eu tenho visto de inscritos aqui no canal. Que terminaram o jogo assim, ó. Rapidinho, sem nem ter explorado. Por fazer as quests, né, principais e tal. Sem ter esse aviso, né. Meu, foram muitos, né. Então, esse vídeo eu quero explicar pra vocês o seguinte. Se você estiver fazendo só as missões principais, né. Você vai acabar dropando com uma missão específica. Se vocês, né, seguirem o jogo, a história do game. Até o momento em que chegar na missão. Em que vai subir, né, aquele castelo do mar e tal. Vocês estão ligados no que eu tô falando, né. Caras, parem ali. Este é o momento de corte, tá ligado? Você vai receber ali um item muito poderoso. Pipipi, papapó. E vai aparecer pra você essa missão aqui, ó. Tá vendo aí? Entregue a sucessão Viu a Ambrosius. A partir dessa missão, triga o final do game. Seja o final standard, o final verdadeiro, o final... Enfim, tem vários finais do game, tá. Mas é seguindo essa missão aqui. Então, tomem muito cuidado, tá. Eu peço até desculpas, cara. Porque eu nem pensei... Putz, mano, eu devia ter vindo aqui antes e já ter falado isso pra vocês. Porque muita gente que tá começando a jogar o game agora Vai precisar dessa informação Pra não ter o seu gameplay capado pela metade, né. Esse game, ele tem muitas informações Tem muito lugar pra você ir Tem muita coisa pra você fazer, tá. E se você fizer completar essa missão aqui Você vai trigar o final do game Seja ele qual for. Então, assim, deu de cara com aquela missão Em que sobe do mar, né, o castelo lá Meu, para por ali Faz tudo o que você tiver que fazer no mapa Explora Busque itens Pegue armas Nós temos uma coletânea de vídeos aqui Enorme Que vai te ajudar a pegar muita coisa E tantos outros estão pra chegar Falta o vídeo das melhores armas Falta o vídeo do chefe de guerra ensinando como jogar Cara, falta uma porrada de vídeo ainda Que a gente tá produzindo E que nós vamos trazer Tem um farm ainda Que pouca gente mostrou Eu vou trazer Enfim Tem bastante coisa Então, assim Fique tranquilo Quanto quantidade de coisas pra fazer Porque o jogo tem muita Mas saiba que Se você finalizar o game Esse não é um jogo que Ao fechar a história Ele vai abrir o mundo Pra você continuar explorando Em Dragon's Dogma 2 Isso não acontece Quando você termina a história do game Quando você termina ali A exploração O que você Olha essa carne, mano Misericórdia, né Carne seca Enfim Quando você termina O jogo ele realmente acaba Sobe os letreiros E você Obrigatoriamente Você tem que começar Ou um jogo novo Ou o New Game Plus Que é começar de novo Tudo de acordo com O status e itens Que você tinha anteriormente Tem muita gente Já jogando o New Game Plus Por simplesmente ter finalizado O game cedo demais Até rimou Mas é uma verdade Então tome muito cuidado com isso Eu espero que essa dica Que possa ajudar Você que ainda está jogando Não terminou o game Direto surge essa dúvida Aqui Então Na última live Quando o maninho Comentou aquilo Eu falei Cara, eu vou fazer Eu ainda falei na live Eu falei Eu vou fazer um vídeo sobre isso Para estar postando Era para ter postado Esse vídeo ontem Mas não consegui Então estou postando ele agora Fica ligado Espero Se ajudar uma pessoa Eu já estou feliz Para danar Então comenta aqui Se esse vídeo Para você Seja você que já zerou Ou você que não zerou ainda Comente Se esse vídeo É um vídeo necessário Para mim é muito Mas eu gosto de saber O feedback de vocês Para sempre entregar Aquilo que vocês gostam E precisam assistir Tá bom? Beijo no coração Sucesso é nóis Valeu pessoal Até a próxima Tchau